Música Fala aí galera, beleza? Marinho, aqui eu sou o meu melhor pra vocês e hoje eu estou aqui na conta de um noob Por favor, se apresentar, senhor noob Senhor noob Opa Senhor noob, se apresente, por favor Me apresente Como? Não sei, se apresenta aí, faz seu jogo, mano Vai Olha o vaco, vou apresentar ele Ele é o Matheus Esse iguaizinho, Matheus Lira Pessoa que eu dou salve em todo vídeo Ele reclama que não ganha salve Ganha sim, mentiroso do caramba Estamos aqui pra apresentar a conta dele Que esse iguaizinho é noob Esse iguaizinho é noob, né? Não é noob Você não é noob? É, noob não vai melhorar Vai, conta a sua história de vida Porque a CC só está com 43k de poder Conta a sua história de vida Porque a conta estava parada, né? Meu amigo me deu ela, estava com 39k Peguei esses tempos Eu só consegui atualizar isso na vida de poder Esse tempo, quantos dias? Quantos dias nordestino? Peraí, peraí Peraí Ih, logo vai ele fazer conta, ferrou, corre Peraí, 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 que eu acho que foi um... sei lá, um mês fazendo Um mês só 3... é só 4k de poder? Peraí, você é noob, hein? Você está pior que eu Eu... Ele falou comigo que vai ter uns contatos aí que vai passar uns dimas muito legal pra ele Tipo uma recarga de 33k Ele estava falando aqui pra mim que vai ganhar 33k de dimas Não, na verdade não vai ganhar Ele vai... ele vai colocar Mentira, que eu falei que era 1k só Então, você vai... 33k? Não, não, meu 33k vai ficar feliz da vida, mano Vai dar logo uns 100k, nossa conta Mas enfim, vamos apresentar o Randall Randall, falei certo? Sei lá, você começou com você também? Um arqueiro level 38 com 44k, vamos arredondar É da OAS... OAS, OAS É, isso aí mesmo OAS 202 Então, você não acha ele na OASIS, graças a Deus, senão ele ia apanhar, né? De muito Pô, véi Nem coisa que você está fazendo, você está pior que eu Dá preguiça, né? 41k, 41k, eu estou com 200k, eu não posso falar nada Ah, mas tu já tem cor no full deck Hum, vamos ver os eventos que estão rolando aqui antes de começar a apresentar? Nada de bom Nada de bom, tem certeza É, a verdade não tem nada de bom, então eu não vou apresentar não, se ferra Mas enfim, vamos abrir a mochila dele, mochila mais organizada que a minha Olha, ele já tem o... uma parte pelo menos do set Tem uma parte, já tem até o set dos 50 aqui bonitinho Olha, está preparado, né? Olha, olha que tanta coisa que ele tem Mais gente, está mais rico que eu Ele ainda não pegou a montaria do cruzeiro? Não pegou a montaria do cruzeiro ainda? Vamos ver as gemas dele Level 5 Level 5 Está quase full level 5, traduzindo Falta... 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 7 gemas level 5 para ele fechar 7 Vamos dar uma olhada aqui no seu Dalma Se o Dalma é level 27 Esse igualzinho Proteção de destino ali na é level 55, né? Claro, lógico Ilustração da moda Força 122 Proteção 330 Inteligência 310 Físico nada, porque ele é pobre e não tem asa Só daí gosta de estragar as coisas Desculpa Desculpa Sem querer, querendo Machucou Desculpa Calma aí, vai te dar um abraço Vamos ver a moda dele Moda level 4, pelo menos Moda level 5 Eu coloquei essa moda linda nele, né Gente, eu sei que está linda Cuou boa, acho que vou usar ela mesmo Mostrar na barriguinha Hum... tanquinho Informações, não tem nada interessante Vamo ver a arma Ele também não reavaliou as armas ainda Porque deve estar faltando a moda, moda Muito muito. Ó, duas estrelas, tudo. Três. Eu tava quase quebrando a cara dele porque ele não reavaliou essa moda aqui por uma moda-moda. Eu tava quase quebrando a cara dele. Eu só tava com uma. Vou tentar a sorte desse Osteria. Que pouco eu tenho. Não sei. Tenha um pouco mais de sorte. Ó, pelo menos aqui as roupas tão subindo, ó. Levo três estrelas pra mais. Ó, cinco, ó. Tá bom aqui. Aqui tá melhor que a arma, que vergonha. Deixa eu ver o chapéu. O chapéu eu acho que tá melhor também. Ó, não falei. Deixa eu dar um spoiler pra ti. Eu reavaliei meu chapéu, por isso que eu tô com 65k. Ó, até o chapéu tá melhor que a arma, véi. Que vergonha. Olha aqui. Três estrelas pra mais. Asa, eu vou colocar essa asa aqui nele, né? Asa linda. Ah, tá. Sonho meu que eu não coloquei uma moda assim. Sonhei com ela ontem, mas tudo, véi. É, sonho. Só sonho também, né? Vamos ver os cosmos. Eu tava xingando ele, antes de gravar, porque ele tem o Sopra do Dragão melhor que o meu. Um nível a mais. Mentira. Chiu. Ó, eu te dou um spoiler do outro vídeo também, ó. Eu deixei full level 7 os três cosmos, tá? Beijos. Coloquei Sérgio Terry level 7. Eu gosto de jogar na cara, né? Você é louco. Não, não tô jogando na cara. Eu só tô te dando spoiler do vídeo. Só isso. Diferente. É diferente? É, muito amor mesmo. Nossa senhora, que sono. É meia-noite e 35 eu tô com sono. Vamos ver a validade dele? Eu tenho uma raiva de gente que deixa o especial no 3. Mas eu gosto ainda do 3. Eu tenho uma raiva. É sério, eu tenho uma raiva. Mais uma raiva. A habilidade dele tá assim. Tá que nem a minha, eu acho. Vai, tá que nem a minha. Tá em runa. As tropas dele, ó. Ó que greven. As runinhas. Amigo, troca isso aqui e coloca uma runa de fúria. Pra banho, né? Claro, ué. Um monte de confusão. Pra que que serve isso? É de comer? Vamos olhar o depósito da guild dele? Vamos ver tipo uma armada. Ó. Ó o cash aqui, ó. Já tá preparado pro 40. Isso que nem é guerreiro. Não é pra mim. Olha isso, velho. Ele vai upar, ele vai ganhar... Tem até meia de natal. Tem champanhe, tem... Carta de amor do evento de dia das mães. Faz tanto tempo. Ostentação. Faz quase um ano. Mas vamos ver. Caramba, que sono, velho. Mas vamos dormir aqui em frente no PC. Meu Deus, socorro. Ó. Montaria dele tá level 3, como vocês estão vendo aqui. Deixa eu dar uma observada na loja da montaria. Nove. Parabéns. Você vai pegar 500 montarias com nove. Ué, eu não gasto. Tu acha que eu gasto? Eu gastei só pra colocar bestial aqui. As minhas bestial que eu tinha. Ó. Ó. Ó aqui. Vamos ver. As montarias que ele tem. Ô, pobreza. Cadê? É chamada aí, né? Tem bestial... Tem... Tem um dragão, pelo menos. Deixa eu ver o suave aqui. Suave. Suave na nave. Tem montaria da... Da guild, pelo menos. Montaria de guerra. A montaria mais humilde do jogo. É porque era a única montaria que eu tinha na minha conta. Antes da Akira. Então eu... Eu gostava dela. Tá? Ó, devorador dourado. Ancião dourado. É que tu tá usando. Aham. Isso mesmo. Nossa, nem tinha percebido que eu tô usando. Esse motorzinho na bunda dele. Oxe. Que tá maliciano isso. Que vergonha. Vocês tão vendo, gente. Depois, quem é maliciosa aqui sou eu, né? Você tá vendo? Mas enfim. Vamos mandar salve pro... Pros pessoas aqui do vídeo. Né? Né? É. Hello. It's me. É. Tem que mandar salve, né? Olha que vlog bonito. Não. Esse vlog é muito bonito. Principalmente minha cara nele. Um salve. Matheus, Matheus. Antes... Antes de tudo. Antes de eu mandar o salve, assim. Queria te fazer uma pergunta. Hum. Quando você vai criar um canal? Me conta. Você vai criar um canal? Você tem... Ideias? Se você quer criar ou se você não quer. É. Me conta. Rapaz. Eu não sei. Deixa eu evoluir mais um pouquinho a conta, que depois eu penso bem nisso. Tipo, pegar uns 70k. Hã? Nem eu peguei 70k. Acho que no máximo uns 60k por aí. Mas você se imagina criando um canal? Mas é claro. Futuramente eu vou ver se eu faço um pra mim. Daí eu deixo que vocês gravaram minha conta, tá? Conta de cash. Ah. Antes de mandar os salves ainda. Queria falar pra vocês que... Provavelmente no próximo evento de moda eu vou upar. Porque eu vou colocar minha moda level 9 e eu vou upar. Vou upar noob, mas eu vou upar. Porque a PT inteira vai upar, tá? Todo mundo vai pro 40k, mas não se sabe quando. Tintin vai upar quando tiver a moda level 9. O Wesley acho que vai upar amanhã. Provavelmente. E o Manfred, eu não sei quando é que ele vai upar. Mas enfim. A PT vai upar, então a gente não vai mais encher o saco dos 39 menos. Traduzindo. A PT eu sei. Quando é que é que ele vai upar? Quando ele deixar de ser goi? Ixi, ele não vai upar. No começo do mês. No começo do mês? Ixi, eu duvido muito. Ele vai upar junto com a gente. Não vai ficar trancando no 39. Falou que ia upar no começo do mês esse dia. Então, o povo também tava falando pra mim que ia upar no mês que vem. Só que me enganaram. Me enganaram. Tô triste. Eu vou upar quando eu deixe a minha moda level 9. Caramba, moda de cash. Aquela boca, olha que moda bonita. Vou mostrar pro povo aí. Deixa eu ver se tá gravando. Tá, tá gravando. Tá de boa, tá gravando. Imagina se não tá gravando. Será louco? Cadê? Aqui ó. Olha que moda bonita que eu vou pegar. Pena que o meu nome é orqueiro. É orqueiro. Olha que moda bonita. Só o chapéu que eu vou ter que usar esse aqui ó. Eu vou usar a minha moda assim ó. Cadê? Cadê a minha asa de Poseidon? Asa de Poseidon, onde está você? Eu vou usar a minha moda assim ó. Relaxa. Ai. Usa a minha moda assim ou então assim. O que que você acha? Tá todo Poseidon mesmo que tá melhor. Poseidon combina mais né? Claro, louco. 100%. E agora depois da parte dos avisos a gente vai pra parte dos salves. Ok. Ok, ok, ok. Salve pro Charlie Brown Games. Esse goizinho. Fiz um vídeo com ele. Sabia Matheus? Fiz um vídeo com ele? Não. Eu não. Nunca vi no livro. Vai lá passar no canal dele seu goi. Salve pra Maria. Tia Maria. Tia Maria. Tia Maria. Salve pro Black Mr. Sugiro. Que está fazendo vlogs muito legais. Que o último vlog dele foi sobre as vós. Que eu me identifiquei muito. Você também vai ver Matheus. Eu vou te obrigar a você ver o canal dele, tá? Ok? Eu vou ver. Você vai ver porque é porque eu tô mandando. Salve pro Chor. Oasca 220. Não conheço, mas tudo bem. Eu vou mandar salve do mesmo jeito. Ferrecer. 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 Acho que eu falei certo. Christopher. Falou que eu sou bonita. Ah, mentira. Não sou não. Eu vou pular o Matheus porque depois eu... Depois eu mando o salve dele. Olha aí. Tá vendo só como ela é? Ah, você não tá ligado. Você vai ser um salve especial. Pera de sua boca, eu reclamo. Salve pra Débora Denciens. Que é meu parceiro. Passem ali no canal dela na descrição. Salve pro goizinho do Arturo. Tatu da Neve. Goizinho. Que me deixa no vácuo no WhatsApp. Você sabia Matheus? Ele me deixa no vácuo. Eu também me deixei aí. Eu não te deixo no vácuo. Nunca te deixei nunca na minha vida. Não, não. Imagina. Gente, ele tá mentindo, tá? É mó mentira isso daí. É mentira. Só até desumilde. Ela não gosta de falar comigo. Desumilde? Caramba. Se eu fosse desumilde, tu estaria aqui na Cali? Tu teria passado a conta pra mim? Claro que não. Então, tio. Ai. Doeu. Ai, meu cora. Ó, salve pro Lorde Caio. Não sei porque esse povo me acha gata, gente. É mó mentira da vida. Salve pro Tarcísio, mano. Ai, eu vou tirar minha cara feia daqui. Sai. Eu queria falar sobre vocês sobre o especial do... O especial dos inscritos. A gente tava pensando em fazer o especial quando eu chegasse a uns 500 inscritos. Porque daí eu faria um desafio. Um vlog. Traduzindo. Um desafio de vlog. Desafio de vlog. 500. O que você acha? O que você acha? Eu acho. É que você que é fã número um do canal. Fã número um. Pode fazer. Tipo, fazer um vlog assim de desafio. Quando chegar a 500 inscritos. O que você acha? Desafio. Hum. Pode fazer que eu vou botar um meu aí também pra te fazer. É, então. Eu vou fazer... Eu tava pensando em fazer. Tipo, juntar tudo em um vídeo só. O que você acha? Eu vou fazer vários desafios. Vários não. Alguns. É. Que tu escolhe esse, né? É. Traduzindo. Nossa. Tá com quase 20 minutos de vídeo. Você fala demais, menino. Tá louco. Tu fala mais que eu. Não. Fala boa que tu fala mais que eu. Mas enfim. Esses foram os recados. Ahn. Esses foram os recados. Foram os recados. Foram os recados. Muitos recados no botão... Sobe pro Mateus. Mateu. Muitos, Lira. Muito obrigado, seu Goizinho, por ter emprestado a conta pra gravar. Sei que é noob, mas, contamai né? Tamo junto. Faz normal tempo que eu não faço apresentação de conta. она tempo que eu não faço apresentação de conta, velho. Meu Deus. Tá noob, mas ela falou a verdade, né? Não, quem tá noob sou eu. Alô? Queria só esse teu poder pra botar junto em cima do meu ali. Poder, e dava uns 100k. Ia ficar aqui nem Tintin. Vinha pra saber. Mas enfim. Também sobre a questão dos vlogs. Eu queria gravar um vlog sobre as voltas às aulas. Só que daí eu não sei se vai ter mais. Não sei. Não sei. Ainda não decidi se vai ter ou não vai. Porque... Por quê? Esqueci. Porque segunda começa a minha aula e provavelmente amanhã eu vou sair. Amanhã é domingo. Então... Fica meio complicado gravar sem seus pais em casa. Isso fica meio complicado. Não fica? Fica muito complicado. A boca. Muito obrigado. Então é isso aí galera. Isso daí. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Passem nos links abaixo que são muito importantes que eu vou mostrar pra vocês. Que embaixo tem os parceiros que ajudam o canal pra caramba. Tem a página do Tintin. Tem o grupo. E tem o RC do Tranca Level. Então... É isso galera. É com você Matheus. Vai. Seu tchau aí. Falou galerinha. Beleza? Tchau. Falou. 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 Mas isso aqui é de se livrar logo. Eu... Eu tô te vendo tá? Você se livrando rápido de meus inscritos Jamais eu amo todos eles Deixe sua opinião sobre os comentários, que... Os comentários? Sobre o que eu falei aqui no vídeo. Eu quero a opinião de vocês sobre as minhas ideias malucas. Lindas, divas, no coração. Então é isso Ui